Olá amigos e clientes, nós da Tecnaber estamos aqui na FutureCon nesse segundo ano de uma parceria de muito sucesso. Neste ano a Tecnaber, juntamente com a Kentique, estamos trazendo três novidades bastante importantes para o nosso mercado de tecnologia. A primeira é uma solução de benchmark integrada dentro das soluções de flow analytics. A segunda é a inteligência artificial aplicada a alguns protocolos de rede, como o BGP, e aplicadas também aos protocolos de monitoração de performance, seja o SNMP ou o Tuant. E a terceira é a plataforma integrada de CyberSecurity. Essa é uma novidade exclusiva que a gente está colocando aqui na FutureCon, onde, através do nosso Centro de Soluções, podemos prover solução de scrubbing center, tanto na nuvem quanto no local, para os nossos clientes. Temos o prazer de convidá-los para entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, na nossa página web. E nós podemos proporcionar um trial ou uma prova de conceito para que vocês possam usufruir e verificar todos os benefícios da solução na sua própria rede ou no seu próprio ambiente.